Bora! Bora. Mas tô sentindo que vem, hein, pê. Tô sentindo, pô. Bora lá. A gente tá pegando o terceiro, o quarto, o quinto, o segundo... É, é, é. Isso, a gente não tá ruim, mano. A gente não tá ruim. Se eu tivesse uma 12 no lugar da minha L aí, a gente ia ganhar nessa parte, né? Só que eu não sei se eu ia conseguir trancar esse outro time que chegou, né, mano? É. Eu não sei se eu ia conseguir fugir porque não tinha mais granada. Vai, vem os carinha, vem. Se passam... Um ou dois squads aí no trilho. É, botinha não é o ideal, né, mano? Nossa... Nossa, a gente impulsou. Aí. É, são quantos aí, pô? É, aqui é, foi só um. Cara, tem muita gente aqui, mano. Eu vacilei, o cara pegou a arminha lá, mano. Cadê o cara? É, cara. Ele tá aqui? Ele tá aqui, ó. Ele tá aí. Ele tá aí, cara. Dança aí, vamo ver. Dança aí. Quero ver você dançar. Estão nas suas costas. Ah, não. É a Shuri que tá... A bonequinha que tá atirando. E essa na bala aí, cara? Dança na frente dos meus parceiros, tá duro? Ué, ela tá nervosa. É, ela tá fora. Ela tá... Ela tá brava, eu falei, eu falei. O cara ficou dançando, foi dançando logo. É, mano. Pô, foda, né? Ó, o cara ali embaixo na água, ó. Tem um cara debaixo da ponte, lá na água. Beleza. Ó, leva aqui. Leva aqui, pô. Ele deu sorte que eu tava com a arma cinza, mano. Ah lá, de novo, velho. Deu nem tempo de... É que você não tinha vida, né, mano? Não, eu tava no TAB arrumando a arma. Vai ressar o amigo ali. Eu vou tentar buscar lá pra matar ele, né? Não, suave. Ah lá, ele tá lá mesmo. Ó. Ele tinha a mochila. Ele tinha a mochila, pô. Ele tinha a mochila, não acredito. Safado, o cara te arrumou uma granada e vazou, ó. Matei, matei. Eu quase peguei. Eu quase peguei ele, mano, na vingança. Ele vazou? Vazou pra que lado? Vazou. Ah, o amigo ali tá aqui, cara. Ele subiu, ele subiu. Mas tá no osso aí, viu? Tá no osso. Eu derrubei uma skin feminina aqui. Nossa, é só assim, pô. Ou matando os caras que tem sorte, pô. Peguei a mochila deles. Tem coisa aqui, ó, pô. Ah, vamo lá. Eu vou recuperar contigo. Tem uma máquina aqui, ó. O cara tinha mochila, bicho. Opa! Opa! Tem alguém aqui, hein? Tem. O cara tá de calma, pô. Aí eu vou pegar uma máquina, se você quiser. Eu tô indo lá. Ó o cara aqui, pô. Era o cara da granada, eu acho, pô. Ele tava com esse aqui de Papai Noel? Tava. É esse aqui. É esse aqui de Papai Noel mesmo. Ai, cara. Era esse aqui que eu matei o mesmo. Era esse aqui que eu matei o mesmo. O que é isso, pô? É outro time, viu? Chegou outro squad, pô. Aqui, ó. É dois caras, mano. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Opa, é errado. Acho que ele tirou nas costas. Nas costas? Atirando em tudo aí, nas costas aí. Pegar o bagulho aí, pô. Peguei. Cara, eu tenho a impressão que atiraram em tudo nas costas, mano. Tô, ganhando aqui, ó. Aí, então bora lá. Bora lá. Bora lá no castelo. Olha. Ih, caralho, esse carro aqui. Já era. Pô, esse carro não vai funcionar não. Opa! Aqui, ó. Falei que o cara... Tem mais um ainda, porque ele não muda direto. Bem da casa aí, pô, contigo. Aí. Muita coisa aí, pô. Boa, vem. Olha. Você quer essa... Bota do Homem de Ferro, mano? Não, não. Bota não. Deixa eu pegar... É, já é joguinho. Deixa eu pegar a bota aí. Pega aí. Eu vou... Tô... Tô bem armado aqui. Caraca! Um legal vai encontrar coisa ali. Não sei se é o mesmo time, pô. Pô, peraí que vai dar mais aqui. Vou ver. Vou abrir pra ver se é o mochila, pô. Não vem mochila, mas tem uma dourada. Que instala um monarca dourado aqui, mano. Deixa eu ver. Hum... Eu tô achando que é o mesmo... Se paga o mesmo squad ali, pô. Os dois nesse cara tão de... De medalhão. Se pá. Opa! Fala que tá bom, cruz. Como é que você tá? A hindu aí, chegado. A hindu? Ah... Ah... Vou agora aqui, mano. Se quiser. Duas vagas aí. Duas vagas. Deixa eu ver se o caboclo vai jogar ali. Famoso ribersons. Aqui são os caras do medalhão, viu, pô. Eu acho que... Ah. Cara, eu acho que esses caras são mentiros, mano. Tá caindo uma máquina de ferro lá na frente, ó. É. Dá pra pegar essa mochila, hein. Cara, eles estão muito separados. Vamos por a metade. Aproveita pra matar eles, que eles estão separados. Isso tá aqui dentro, ó. Tem algum lugar aqui dentro, Massi, pá. Não. Cara, eu não tô vendo eles, velho. Tá aqui, ó. Tá de mochila, pô. Derrubei. Andei pra bala. Derrubei. Mano esse cara da mochila, pô. Mano esse cara da mochila, pra pegar a mochila dele. Vai aonde? Morreu, morreu. Morreu aonde? Morreu aonde? Acabou que eu tô jogando. Tem mais um, mais um, mais um. Tem mais um, mais um. Tem mais um, mais um. Tá na peraí, mas tá tomando nada. Não, não tô tomando nada. Tá tomando nada. Não, não tô tomando nada. Não, não tô tomando nada. Caraca, bichos. É que não foi, mas não tava plugado direito. Eu tenho mais um Tato e mais um Tato Eu tava ao vivo em duas lives, mano. Vocês tão ao vivo, mano? Tu? Era o Joka e o Vasco. É, bicho. Mas 15 pessoas no ar só por eles lá, mano. Tô famoso já, mano. Tô famoso já, bacana. Vou falar em live e o Odwaziba, cara. A gente não jogava essa porra, né? Cara, eu tava sem botar esse jogo. Odwaziba. Eu tava sem botar de novo. Basta essa bomba aí. Basta essa bomba aí. A gente joga, bacana. A gente é 99, 199 lá. O cara é muito. O cara é bom, porra. O cara carrega a gente. Mano, eu só jogo. Se tiver aquela... Aquela X besta lá, mano. Aí eu jogo. X besta? Eu acho que tá ligado. Tem lá. Eu pulei e marquei errado. Eu pulei e marquei errado. Quem aqui, ó. Mata os amiguinhos do Crosbon, velho. Mata os amiguinhos do Crosbon, velho. Tá gentil, né, pô? Só jogar o brilhante desse talado. Ó, eu vou jogar o troturo aqui, ó, pô. Esse... Tem um... Tem um boteiro lá. Eu tava com um aqui. A gente é um com o... É um inimigo. A famosa Crosbon matadora de amiguinhos, A gente tem que pegar um carro, porra, da gente. A gente já é uma treinada da boa, né, mano? Já com o mutador extremo. Tô arratando a porta, cara. Treinada da loucura. A loucura ali, ixi. Caraca esse padrão aí po, essa aqui a gente ta bem mano Vamos logo meu aqui A gente ta bem Onde é que vai ter o lixo ali? Não vou lavar esses dois padrões bicho Cara aqui sim eu não sei E aí, não é isso? Ah, vai ter um final, acho que não vai ter nenhum. Pô, vai. Acho que vai acabar com ele, na verdade. O cara caindo com a rede, viado. Eu vou pegar já o bloco do... Meu Deus, aqui. A gente também caiu errado, meu Deus do céu. E a gente caiu com a rede, igual a nós. Nossa, mano, cê é louco, hein? Ia acabar com a rede aqui. Estava na reunião de todas as áreas. Os dois são ruins, tá minhado usando, mano. Ah, tem muita coisa aí, pô. Eu não vou chegar aí a tempo. Muita coisa, bicho. Ai, mano, vai ficar agora. Pera, tô que a gente vai arrancar de novo, velho. Ah, tem muita coisa aí, pô. Mas isso aqui é um lixo, velho. A gente vai jogar com as óculos, cara. Tem mais mochila... Deixa o pessoal aqui no chão dando aqui, pô. Pra... pra minha vida, mano. O cara deu certo, eu acho que não tem, mano. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, mano. Não, eu tenho um. Achei um aqui. Cara... Tô sentindo, pô. Tô sentindo que vai ser ruim, cara. Chegou a coroeta. Oé? Peguei, peguei, peguei um. Tá, mas... Ainda bem que ele correu, velho. Cara, eu não me disparou isso, pô. Caralho, eu abri o filói. Pariu. Tá pedo uma fatzinha aqui, já vamos secar esses caras aqui, pô. Vamos calar aqui, ó. Tem que correr, pô. Os caras pegaram a torrentinha, mano. Ah, ali que não parecia que tinha só 100 de vida, não. Ah, sempre tem os caras ali. Não parecia assim. Não parecia, mano. Ainda mais que tiver com essas 12 lixo aqui, em verde. Ah, eu tava com a dança, pô. Só, 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 só. Puta que pariu. É bote, mano. Caralho. 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 Sete, pô. Cara, eu tenho que parar a vida ali, pô. Não, não, não. Eu tenho uma gasolina aqui. Eu tenho uma gasolina aqui. Cara, tava no reload de tudo, cara. Deixa o que fazer, bicho. No reload de tudo, mano. No reload do reload. No reload da trocação aqui, bicho. A minha torrentinha rasgou o cara, eu rasguei a DCMG com 12, e não matei o cara, mano. Tem muita... Tem muita coisa, hein, pô. Rasgou o cara de quê? Com SMG, com a torreta, com a 12, e o cara não morreu. Imortal. Ó, tem shield aqui, ó. Galera imortal, mano. Imortal, mano. Só um pouco. Era que não tava pneu, não, mano. Era só um pouco. É, tá uma escopeta maravilhosa. Maravilhosa. Que liga aí, ó. Que botão, capô, essa aqui. Acho que vai, hein. Vai querer essa daqui. Sete pessoas vivas. Ó, tem shieldinho. Cinco quadrões, cara. Tem champanhe aqui, ó. Champanhe. Tem 2 de venda. Tá levando um baú. Vai querer essa 12 aqui, hein? Nossa, eu posso. Quero passar no water, porra. Ó, quero aqui para a frente aqui, ó. Não tem carro aqui, né? Não tem carro aqui, mano. Não tem carro aqui, né? Não tem carro aqui, essa porra. Aqui nem começa a levar penta, ó. Tem que levar mais de mim. É. 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 É, mano. Tá bugado o bagulho da van, mano. Tá parecendo que tem ninguém restando aqui, mano. Nossa, vai. Que tiro, hein. Que tiro, hein. Que tiro, hein. Que tiro, hein, velho. Que tiro, hein, velho. Que tiro, hein, velho. Foi ótimo, velho. Pô, tem mais, eh, granada de impulsão, se quiser. Não, tô de boa aqui. É, claro que... Que tiro, versus squad, chega, moleque. Sabia que ia vir uma hora. É, eu e o contra um, mano. Tá precisando achar o cara. Cuidado, né? Que tiro, mano. Tira lá aquela... Porra, queria pegar... Queria usar o meu carro do Braia Mas não tem carro do Braia não Porra, cara, não me clamou Ele pegou, mano Queria pegar o carro do Braia aqui, mas não tem Pera aí Mano, quando eu vier o do avião, eu pego Vai ver se é um problema Vai pegar o do Toretto, mano Eu vou pegar o do Toretto Vai pegar o do Toretto Eu acho que vai vir, né mano Porque se vem um, vem o outro também É, ué, porra, é a régua Vocês não são trouxas de não montar o outro? Ah, mas se vem o outro, tomara que venha É aquele bagulho nas portas ali, né mano Difícil, vai vir, mano Vai vir, mano Por isso que ela tá vindo com essa viadade aí Até o Nissan ali, veio Nissan Por que você quis colocar, né velho É retardadíssima, mano Cara, acho que é legal isso aí Ui 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 Acapada de lixo, acho que tá legal Apoia voo Cargo Vou dar uma rodada aqui, mas... Eu vou dar uma rodada aqui, mas... Eu vou levar a rodada aqui, ó Eu vou levar essa coisa, velho Eu vou levar essa coisa, velho Tem um quadro aqui, né Acapada de lixo Ah, é? Acapada de lixo Acapada de lixo É um papo O cara deve estar escondido em alguma arpa, cara Alguma arpa aí Alguma arpa aí Pô, tem a picada de bronze aqui Aqui, eu vou dar uma frente ali, ó É um papo Eu vou dar uma frente ali, ó Eu vou dar uma frente ali, ó Eu vou dar uma frente ali, ó Ah, é? Acapada de lixo Ah, é? Acapada de lixo Ainho, bora lá para lá Acapada de lixo Gigi Gigi